A década era de 1970, junto com o sócio César Vargas, ele foi um dos pioneiros na indústria da moda no Rio Grande do Sul. A marca XC era sinônimo de bom gosto e desfilou por eventos em todo o país. Ele desenhou sapatos, bolsas, roupas, acessórios. Com seu jeito prático e articulado de analisar as tendências, acabou comentarista e apresentador de programa de TV e produtor de eventos, lançando vários novos talentos. Sempre muito dedicado às pesquisas, é autor do livro ABC da Moda. O Frente a Frente recebe o estilista, consultor especialista em moda e produtor de conteúdo, Chico Gonçalves. E esse programa tem os seus convidados para essa conversa com o Chico sobre carreira, moda e comportamento. A Ana Fritte, jornalista e consultora de imagem. O Ivan Matos, colunista do Jornal do Comércio. E a Silvia Dinelli, jornalista aqui da TVE. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui com a gente para esse bate-papo. E Chico, já vou começar provocando. É verdade que foi a profissão que te escolheu, já que a tua carreira era para ser jornalista. Olha, em primeiro lugar é um prazer estar aqui com vocês. E realmente eu não pensava se trabalhar com moda. Apesar de eu desde criança respirar moda, porque eu tinha quatro irmãs mulheres, onde a minha mamãe costureira que fazia roupa nova para elas todas as semanas. Mas a minha ideia era ser jornalista de moda. Porque eu vivi nos anos 70, onde os jornalistas eram altamente valorizados. Meu pai tinha um sonho de ter um filho jornalista. E a minha ideia era ser jornalista. Daí, um dia eu estava numa fila para entrar numa danceteria. E um produtor chamado Herbio Schmidt, que era um produtor muito famoso na época, achou que eu tinha pinta para ser modelo e tal. E resolveu me lançar como modelo. Eu fiz bastante sucesso. Não que eu fosse o mais bonito, porque era numa época que tinha o Jaime Renato, o Lee, que eram modelos muito bonitos, eram lindíssimos. Eu não era tão bonito, eu tinha a cara de menino. Mas como eu conhecia muita moda, eu já chegava nos desfiles e já produzia os looks, já interferia na produção e tal. Então, o povo me chamava não porque eu era o melhor, mas sim porque eu tinha uma noção de moda muito mais do que os outros. Eu acabei me dedicando a isso. E daí eu topei até ser modelo. Não tinha essa intenção, nem achava que tinha beleza. Na época ainda estudava jornalismo. Mas para mim seria bom porque era uma maneira também de pagar meus estudos e, de qualquer maneira, ter uma visibilidade melhor na cidade. Daí eu fui fazer um trabalho numa loja chamada San Remo, que era uma loja de moda masculina, onde um dos sócios era o César Vargas. E eu já cheguei lá já no pitaco, bota isso com isso e vamos trocar isso dali e tal. E eles adoraram as minhas ideias, porque realmente eram muito comerciais. Eu sempre gostei muito de roupa, sempre gostei muito de imagem. E daí chegou um momento que o César me fez uma proposta dele vender a parte dele na sociedade e a gente criar uma nova marca, que eu criei a marca X e C, o X do Chico e o C do César. E nós começamos numa brincadeira, como eu já tinha um fornecedor de malhas de tricô, eu criei algumas malhas de tricô masculinas e tal, e eu e o César saímos a vender pelo interior do Estado, nas lojas. E eu era já o modelo, já chegava, já arrasando, já vestindo as roupas. E eu sei que deu certo. Acho que as roupas eram legais, chegou num momento certo. Porto Alegre ainda era um pouco provinciana nessa época, porque não tinha grandes fábricas de roupas, principalmente moda jovem. Já tinha o Rui, que já era um sucesso, tinha a Milka, tinha a Paris Hollywood, eram fábricas com bastante conceito. Mas não tinha ninguém que fizesse uma moda inspirada, meio que nas boutiques do Rio, das boutiques de Carnaby Street, que estavam na moda na época. E daí deu certo. Essas lojas que compraram essas malhas, elas tiveram uma venda muito expressiva. E daí o povo começou a dizer assim, por que você também não faz para mulher, porque eu acho que o mercado é muito melhor e tal. Daí a gente começou a fazer um trabalho feminino também. Mas eu até aí achava que eu estava de onda. Daí quando chegou uma hora realmente que a coisa engrenou, nós tivemos que alugar um espaço para colocar. E daí realmente eu continuei com jornalismo, mas daí dei um relax na profissão, que eu achei que nunca iria trabalhar com isso. porque eu até achava que, para mim, ser jornalista, eu jamais, assim, com o tipo de vida que eu tinha, como que eu ia cobrir um crime ou ver uma pessoa morta? Ia ser horrível. Então eu pensava assim, o que eu vou... Até na época, quando eu estava fazendo jornalismo, eu me dediquei a roteiros, porque eu achei que jornalismo ia dar certo. Eu ia ver um crime e ia sair acabado de lá. E daí eu até gostei, porque daí eu vi um outro caminho na minha vida, assim. Mas durante o período que eu aprendi na faculdade de jornalismo, eu aprendi uma coisa muito séria, que é ética jornalística, né? Isso depois, mais tarde, quando eu comecei a trabalhar em emissoras de TV e rádio e até na comunicação escrita e tal, eu utilizei essa ética que eu aprendi na faculdade para levar essa mensagem de moda que normalmente não era muito comum. Normalmente quem escrevia sobre moda eram, geralmente, pessoas que vinham da moda, então não tinham essa característica, ou pelo menos essa cultura de jornalista. E eu acho que me serviu bastante. Não foi perdido o meu curso. Com certeza. Chico, eu queria que a gente lembrasse um pouco aqui, e acho que a Silvia acompanhou muito esse momento, né? Eu lembro de você, sempre muito ligado, tu e o César, sempre muito ligado a tudo que era moderno, de ponta. Vocês viajavam várias vezes por ano para fora do Brasil, quando não era tão comum como hoje em dia. E sempre muito ligado, assim, aos apresentadores de televisão, aos artistas de teatro e tal. Então, eu queria que falassem um pouquinho sobre... Porque vocês praticamente inovaram nisso, né? De ter roupa em telenovela, que eu sei que vocês também tiveram, né? Então, a loja, por exemplo, Sul Americanino, era uma coisa muito moderna na época. Eu lembro que era ali na entrada do Teatro Leopoldina, e tinha já fotos da Tânia Carvalho, de outras pessoas com as roupas de vocês. Eu queria que tu me dissesse como é que surgiu essa ideia de juntar já as pessoas ali que estavam fazendo notícia às roupas de vocês. E emendando com a pergunta do Ivan, tu começou na TV Guaíba. Nos conta um pouquinho que se foi ali mesmo. O Ivan, eu, na verdade, a gente não tinha muita noção que estava fazendo uma coisa tão ousada. Hoje, quando eu fiz as fotografias, por exemplo, teve uma coleção que a gente lançou que era toda em roupa de nylon. Que, na época, era um absurdo fazer roupa de nylon. Ninguém fazia isso. Era um retardado. Foi um debilóico, nem eu, que inventaram de fazer roupa de nylon. Porque, normalmente, as pessoas faziam algodão. Depois, eu acho que 15 anos depois, a própria Mil Mil e a Prada lançaram o nylon como um processo moderno. A gente não tinha muita noção. Eu sou do signo de peixe. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. E eu sou muito criativa. Eu não sou criativo só para roupas. Eu vou fazer uma comida. A comida já sai toda enfeitada. Eu tenho essa facilidade. Eu tenho muita habilidade com as mãos. Eu desenho super bem. Então, na época, a gente não tinha noção que estava fazendo isso. A gente queria dinheiro para gastar em viagem, que a gente adorava viajar para a Europa, para os Estados Unidos. Então, eu acho que a facilidade... Quer dizer, nessa época, como tu falou, era muito difícil viajar. Não era uma coisa tão comum. Hoje em dia, qualquer pessoa é acessível. Vai lá comprar prestação. Nessa época, eu me lembro, por exemplo, que a gente levava o dinheiro em espécie. E a gente não tinha tanto dinheiro. Então, tinha que contar todos os dias quanto que tinha para ver se dava para terminar a viagem. Que não existia ainda nessa época. Quem é jovem, não lembra que nos anos 80, não se tinha esses cartões de crédito internacionais que dava um carteiraço ali, paga as contas. Então, era muito complicado para viajar. E também era difícil, assim, porque não era tão acessível quanto hoje, que tu pega a internet, já marca um hotel. A gente tinha que ir meio que fazer reserva, mandava carta, daí tinha que resolver. Mas a gente era muito ousado. E a gente, quando é jovem, não sei, a gente não tem medo de nada. Então, eu, com 18 anos, eu já fui a primeira vez para a Europa. Eu acho que viajar é uma das coisas mais fantásticas que uma pessoa tem. Eu acho que a melhor educação que a gente pode dar para um filho, para uma pessoa que a gente queira que cresça na vida, é colocar a viajar, porque a gente vê outros horizontes. E daí eu chegava lá e via tudo aquilo, aquelas vitrines maravilhosas, aquele povo usando moda na rua. E eu achava que eu podia trazer isso para a nossa realidade. Então, eu chegava aqui e, felizmente, eu tinha, na época, eu acho que o Porto Alegre era muito desenvolvido. E eu tinha clientes para isso tudo que eu criava. A Silvia, inclusive, era uma delas que ela tinha botique na época. E uma coisa que talvez a gente tenha inovado é vestir, hoje que é uma coisa comum, que tem as digital influencers, que usam as roupas de marca. Naquela época, ninguém gostava de emprestar roupa para ninguém. E eu já, desde o início, a gente começou a vestir a Ivete Prandalise, que foi, inclusive, uma jornalista aqui da TV. A Tânia Carvalho, que nos ajudou muito vestindo durante muitos anos. Ela praticamente todos os dias, ela vestia na televisão Criações Minhas e do César. E daí chegou um momento que a Tânia queria capitalizar alguma coisa disso. De qualquer maneira, ela ajudou a desenvolver muito a nossa marca. E daí nós criamos a Sul Americanino, que era uma loja que era feita para, vamos dizer assim, na época não existia essa palavra, mas era o nosso produto premium, o nosso melhor produto. Era feito peças especiais para lá, para a loja do Sul Americanino. E, inclusive, eu trazia muitas coisas de viagem, acessórios e tal, para vender na loja, que seria assim um... Um pedacinho da Europa em Porto Alegre. Exato. A gente não queria muito que tivesse link com a XC, porque, senão, os próprios clientes que compravam, a gente tinha grandes clientes como lojas Renner, loja Homem, enfim, lojas que compravam com bastante quantidade, assim. A gente queria que ele fosse uma loja que iniciasse processos, assim. Então, realmente, como o Ivan disse, geralmente quem ia comprar lá era pessoa que gostava mesmo de moda, porque era muito ousada, assim. E, para a decoração, inclusive, nós fizemos um tipo um... Era um... Era tipo uma construção, assim, era com tudo com... Não tinha nada sofisticado, era tudo com... Com cordas. Com cordas, com essas... Material de pintura. Canos, material de pintura. E tinha um pôster meu, da tênia do César, enormes, assim. Nós com um macacão de pintor. Então, era uma coisa bem relax, assim. Que eu acho que hoje é o que tem essa... Que a moda está passando, essa coisa realmente do estilo, né? Nós fazíamos... A gente não fazia coleção para loja, a gente fazia peças separadas, assim. Para que cada um descobrisse o seu estilo ali. A gente falava muito em estilo pessoal nessa época, né? E já nessa época, a gente tinha um cuidado com a sustentabilidade, que ninguém falava nisso. Mas as nossas sacolas eram feitas de material reciclado. Olha só. O papel todo que se usava era papel craft. Então, eu acho que, sei lá, é coisa de pisciano mesmo. É coisa de olhar um pouco além, assim. Visionário quase, né? Eu acho que é uma coisa meio visionária. E a moda tem essa coisa. Se tu começa a estudar muito, tu começa... Principalmente se tu começa a... Eu sou um estudioso do passado, poderia ser até um pesquisador também. Tu começa a ver que as coisas são cíclicas, né? A moda, ela conta uma história. Tanto que quando vai se fazer, por exemplo, uma novela de época, ou vai se fazer um filme de época, a pessoa, em primeiro lugar, vai fazer uma pesquisa em cima do que as pessoas vestiam. Às vezes, nem vai na parte social, de como era o país, se passava fome ou não. Vai, em primeiro lugar, é a parte estética, que é o que remete imediatamente para os anos 30, para os anos 40, para os anos 20. Então, tem essa parte histórica. Como eu sou pesquisador, eu acho que a gente, quando começa a pesquisar o passado, a gente começa a prever o futuro. Porque as coisas, basicamente, não existe uma renovação, existe uma reciclagem das ideias. E eu acho que viajar também fazia muito bem para a gente. Tu deve ter um arquivo pessoal, assim, riquíssimo, né? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho uma memória fantástica. Eu tenho uma memória boa. Chico, como é que tu explica que o sucesso de vocês, tu já nos contou aqui, mas é que naquela época, eu me lembro que para comprar para a loja, eu só ia ao Rio e a São Paulo. E aqui tinha, assim, o Rui e depois no Rio tinha, em São Paulo, o Denner, né? O Clodovil e mais ninguém. E quando vocês estouraram, foi assim, ó, deixamos de viajar. Eu não me lembro, eu não sei se era só a minha loja ou eram algumas outras, porque eram três ou quatro que existiam em Porto Alegre, estilo boutique, né? E vocês foram um sucesso, realmente. É realmente, antigamente, a gente sofria, naquela época, de uma colonização cultural muito grande, né? De achar que tudo que era melhor vinha do centro do país, que era... Inclusive, se dizia, quando vendia nas lojas, normalmente se dizia, essa é moda Rio, né? É. É moda Rio. E a gente, eu acho que quebrou esse paradigma, assim, porque a gente conseguiu fazer no Rio Grande do Sul uma moda que nós exportávamos para o resto do país. A gente vendia para todo o Brasil, vendia para Brasília, para Belo Horizonte, que nessa época ainda não era a capital da moda, né? O Rio de Janeiro, nós tínhamos vários clientes, São Paulo. Eu acho que a gente conseguiu captar um momento histórico de fazer uma roupa que as pessoas estavam aceitando. Nós tínhamos uma qualidade de confecção muito boa, porque isso, sem dúvida, aqui no Rio Grande do Sul, tudo que se faz, se faz com muita qualidade aqui. Hoje eu moro no Rio de Janeiro há 15 anos. Eu posso dizer que o profissional daqui é muito competente, assim, ele tem um foco muito correto, não em todas as profissões, assim. Tanto que a gente fez durante muitos anos aqui. O Dona Fashion em Guatemi, que era um evento de moda, para quem não sabe, era um evento com desfiles, a gente fazia sete de desfiles por dia. E nós tínhamos uma equipe de 350 pessoas sob o nosso comando. E a coisa funcionava como um relógio, assim. Então, tem essa característica do profissional do Rio Grande do Sul ser muito bom. Eu acho que a gente chegou numa hora certa, num tempo certo. Não era muito comum as pessoas abastecerem aqui. Não era chique comprar em Porto Alegre, né? E eu acho que nós chegamos e também... Eu acho que o que funcionou muito, Silvio, é que a gente usava muito a nossa imagem, que é uma coisa que, na época, não era comum, assim. A gente era bonito, era jovem, estava sempre lá posando. A gente fazia sessão fotográfica de seis, seis meses. A gente lançava uma nova coleção de fotos junto com a nossa coleção. Então, ficava muito integrada. Então, nós tínhamos um estilo de vida elegante, assim. E eu acho que hoje a moda, naquela época, ainda hoje, eu acho que a moda está muito interligada ao estilo de vida, assim. Tanto que as pessoas adoram usar o Giorgio Armani, né? Porque o Giorgio Armani é um cara chique, né? Eu acho que, sei lá, eu acho que é interessante você comprar de alguém que te remeta a uma mensagem elegante, assim. E nós sempre tivemos esse cuidado, nós tínhamos uma vida muito correta, o nosso estilo de vida era muito elegante, de viajar para a Europa, voltava super bem vestido e tal. E eu acho que isso ajudou muito. Tenho a impressão que foi isso que alavancou, assim, porque tu tens toda a razão, não. Era comum as pessoas se abastecerem, que tinham fábricas excelentes já na época, mas para as lojas não era status ter mercadoria aqui do Rio Grande do Sul. Sim, só passou a ser com a tua. É, a gente conseguiu. Chico, e aproveitando um pouquinho, olhando o futuro, o passado, né? Na época que tu começou, pouquíssimas pessoas trabalhavam com produção de conteúdo, de moda, ou mesmo consultoria. Hoje, tem muita gente fazendo. Como se diferenciar hoje em dia, né? Antigamente era mais fácil, né? Antigamente não, há pouco tempo era mais tranquilo. Hoje o mercado está cheio. Como saber o que é bom, o que não é? Como se diferenciar nesse mercado da moda? Bom, antigamente, até mais ou menos nos anos 80, existiam as tendências de moda muito forte. A moda era quase ditatorial, assim, por exemplo. A moda era ombreira, todo mundo saía as baixinhas, com meio metro, saía com uma ombreira desse tamanho, parecia um quadrado. Não tinha essa... A moda tinha um poder muito forte sobre as pessoas. Hoje, com a difusão de vários estilistas pelo mundo inteiro, né? Tem, sei lá, tem semanas de moda de Londres, de Nova York, de Paris, de Itália, aqui em São Paulo, enfim. Se entendeu que a moda não é uma só, não existe uma tendência só, existem multi-tendências. Então, cada vez mais se valorizou o que se chamava, nos anos 80, de estilo pessoal, que hoje em dia se chama de imagem. Hoje, a moda não serve mais para a gente esnobar, para ser arrogante, para chegar, sabe, estou maravilhosa porque estou com a moda. Não. A moda hoje é uma comunicação não verbal. Você pode transferir para qualquer pessoa o que você quer dizer através do que você está vestindo. Eu, por exemplo, eu moro num prédio que tem poucos moradores, mas assim, eu nem sei o que faz a minha vizinha do lado. Mas eu já encontrei ela várias vezes no elevador e eu imagino que ela seja uma pessoa chique, que ela usa bolsa chique, de grife, porque hoje tem pesquisas que mostram que 55% da avaliação de uma pessoa para a outra é em cima da imagem. E, às vezes, também, cada vez mais a imagem é importante, a comunicação da roupa é mais importante. Hoje, comunicar através do que tu veste é mais importante do que vestir a última moda. E assim, não interessa se tu veste a roupa do fast fashion ou a roupa do Saint Laurent, entende? Interessa que você comunique aquilo que você acredita. Por exemplo, se eu passar na rua, eu sei quem gosta de... Por exemplo, quem pratica esporte, porque eu vou ver que a pessoa está de leg, está com o tênis no pé, eu vou ver quem é a pessoa que gosta de moda, porque ela vai estar mais transada, entende? A gente consegue se comunicar mesmo sem falar. Hoje, a maioria das empresas de RH, por exemplo, a primeira avaliação de um candidato é na maneira que a pessoa veste, ver se ela está vestida de acordo com aquilo que a empresa acredita. Hoje, a roupa funciona como uma logomarca de uma empresa. Qualquer empresa tem a sua logomarca, que é estudada, que é pesquisada. E hoje, a imagem das pessoas funciona mais ou menos assim. A gente vende aquilo que a gente quer. A gente pode ter uma aparência de sucesso, mas também pode ter uma aparência de fracasso, entende? Então, a escolha vai ser na hora que você pegar a sua roupa do armário, na hora que você vai comprar a sua roupa na loja preferida, enfim. Então, acho que cada vez mais a moda deixa de ser aquela coisa doente ou sofisticada de usar a roupa, porque a moda é o preto, não sei o que tem. E mais as pessoas tentarem se comunicar através do que viessem. E com isso, a gente vê a questão da uniformização. Por exemplo, há um tempo atrás, se era bocacino, todas as pessoas usavam a calça de bocacino. Hoje em dia, se tu vai ao supermercado, eu acho o supermercado o máximo nesse sentido. Tu encontra desde a pessoa de legging até a pessoa super bem vestida e isso convive, entendeu? É uma questão, como tu disseste, de que o estilo pessoal hoje dita modas? Como é que funciona? Eu acho que o estilo pessoal é a voz sem som, né? Eu acho que a gente acaba avaliando as pessoas pelo que elas vestem hoje em dia, né? Se uma pessoa está mal vestida, talvez não dê tanto valor para a pessoa. E, às vezes, o conteúdo é mais importante do que a embalagem, né? Mas, infelizmente, hoje a gente vive num momento de Instagram, de redes sociais, onde as pessoas cuidam da imagem, a hora que uma fotografar, não fotografam de qualquer jeito. As mulheres mesmo fotografam, daí vão olhar. Ah, não gostei, apaga, faz de novo, né? Você vive muito essa coisa da aparência, né? E isso vai ficar cada vez mais, porque nós vivemos numa sociedade anônima, né? Eu não sei quem está do meu lado, eu não sei o que faz o meu colega de trabalho, entende? Assim, eu posso avaliar cada um de vocês pelo que vocês estão vestindo, pelo cuidado que vocês tiveram de se produzir. E eu tenho certeza disso, que cada vez isso vai ficar mais forte, porque existem muitas opções de tendências no mercado, assim, não existe uma só. Claro que a moda é organizada, ela não é desorganizada. Tanto que, por exemplo, se você for comprar uma roupa, você vai conseguir encontrar um sapato no mesmo tom ou na mesma tendência. Mas, assim, dentro de uma sapataria, tem o sapato baixo, sapato salto, sapato perua, sapato da mulher que trabalha, entende? A gente tem múltiplas informações para que cada pessoa descubra a sua verdade, né? A sua... e, sei lá, e também a mesma pessoa pode ter múltiplas personalidades. A mulher pode ser, por exemplo, esportiva de manhã, porque vai para a academia. Daí de tarde, ela vai trabalhar, ela se transforma em uma executiva. À noite, ela quer sair perua, daí já bota uma menina que sai uns brilhos, etc. E a moda proporciona isso, né? Tu vai te comunicando através disso, né? E não só pessoalmente, mas também através das redes sociais, né? O que tu vestir é o que tu vai vender para as pessoas, né? Então, eu acho que as pessoas perguntam, a moda está terminando? Não, eu acho que cada vez ela está ficando mais importante. Se reinventando. Ainda mais agora que a moda... Hoje, qualquer classe social pode vestir uma roupa de tendência, uma roupa qualquer... Hoje em dia, essas fast fashion, a própria roupa de bazar, ou a própria inclusão dos brechós, que hoje é muito importante, né? Então, eu acho que para todo mundo tem uma informação. Você pode estar lindo com jeans e uma camiseta, né? Mas pode estar lindo também com paletó e uma calça chique, entende? Ou com vestido grifado e tal. Eu acho que tem para todo mundo. Eu acho que a tendência vai ser, talvez, diminuir um pouco essa coisa das grifes. Eu acho que isso, com o tempo, a tendência vai ser de terminar. Essa coisa tem que usar a roupa da Chanel, a roupa não sei do quê. Eu acho que isso vai perder a importância, a não ser em alguns circuitos. Assim, por exemplo, existe caso, por exemplo, lá em São Paulo, que às vezes até me chamam para fazer consultoria. Um grande empresário é chamado para vir trabalhar em uma empresa importantíssima. E a senhora dele é uma dona de casa, não entende nada de moda, não vestia lá a roupinha dela, que era uma roupinha simples e tal. E o empresário precisa ter uma imagem familiar que venda bem a cara da empresa dele, entende? Então, nesse caso, eu acho que tem que haver uma educação. Daí entra o caso do teu também, que é uma consultora de imagem, que é criar uma imagem para aquela pessoa, como se cria, por exemplo, numa agência de publicidade, vai, sei lá, uma pessoa precisa vender um produto, tem que criar um produto, daí chamam os criadores para criar uma logomarca, uma coisa assim. Mas, ao menos, eu acho que a roupa cada vez vai ter mais essa necessidade de formatar uma imagem para que a pessoa seja aceita no meio que ela vive ou onde ela quer chegar, né? Aproveitando só mais uma questão, tu falaste no início sobre sustentabilidade, agora tocou no assunto dos brechós também, né? A sustentabilidade tem vindo muito forte na moda, hoje com outro propósito, né? Isso está interferindo também na moda e na forma como as pessoas consomem, né? Tu achas que isso pode afetar a indústria da moda como um todo? Como encarar essa questão? Porque eu acho que é um assunto que é recorrente e sem volta hoje, né? É que, Ana, a única roupa sustentável realmente que existe no mundo é a roupa que já está feita. Porque fabricar roupa não tem nada de sustentável. Aqui as poucas pessoas sabem que para fabricar um dia são consumidas milhares de litros de água com corantes, com descolorantes. para fazer couro, tu pode poluir, às vezes, rios e mananciais para fazer uma camiseta que tu gasta toneladas de água. Então, assim, é difícil quando se fala em moda falar em sustentabilidade. Mas eu noto, por exemplo, que muitas empresas estão cuidando disso. O próprio lançamento agora da Prada, que é uma marca italiana muito famosa, muito importante, a pauta da marca era criar roupas que durem mais tempo no guarda-roupa. Que pare com essa coisa assim, ah, agora se usa isso, agora o ano que vem é o azul, o ano que vem é o dia 10, as pessoas têm que jogar fora. Até porque essas grandes redes de lojas, elas compram, não estou falando das redes brasileiras, que não podem comparar, mas, assim, redes como H&M, C&A Internacional, ou grandes redes, eles compram toneladas de roupas. Quando termina a estação, terminava aquela tendência, eles não têm o que fazer com isso, então muitas estavam queimando. Isso cria uma poluição horrorosa, não é? Então, acho que está havendo uma consciência, assim, voltando ao tempo da minha mãe, quando eu ia comprar na loja as vólenes, lá, meu casaquinho de inverno, a minha mãe me pegava pela orelha e dizia, escolhe a roupa que dura mais, a de melhor qualidade. Não, fica comprando porcaria, que depois vai estragar. Eu acho que as pessoas estão se conscientizando disso. De comprar uma roupa que dure, uma roupa de inverno, pode durar 30 anos. Eu tenho roupas minhas de 20 anos atrás que eu uso e faz o maior sucesso. Eu acho que isso, o consumo não vai terminar. Mas eu acho que as pessoas, por exemplo, ao invés de comprar 20, vão comprar 5, entende, a cada estação. E focar mais, por exemplo, sei lá, talvez por isso que essas marcas, essas grifes caras e de tanto valor, estejam com tanto valor no mercado, porque elas trabalham com alta qualidade. Por exemplo, você não vai comprar uma bolsa Chanel e, quando tem na estação, vai botar fora, vou dar para a sua funcionária uma bolsa Chanel. Você vai guardar para dar para a sua sobrinha, para a sua neta. Aquilo vai ficar, enquanto ela existir, ela vai ficar na família. Então, eu acho que o consenso para o futuro não é deixar de consumir. Porque é impossível não consumir moda. Você passa na frente de uma vitrine e a gente fica quase louco. A gente quer cortar os custos para comprar aquilo que está ali. Porque é uma coisa, é um desejo, porque isso faz parte da autoestima do ser humano. Consumir alguma coisa, na hora que você consome alguma coisa, a gente dá um enorme prazer, um presente para a sua autoestima. Então, isso não tem como terminar. Enquanto existir a vaidade, a moda vai existir. Eu acho que o que está havendo, realmente, é que as pessoas... A moda está durando mais tempo. Por exemplo, o brilho que está agora na última moda. Vamos falar, assim, uma coisa que é bem recorrente. Já está há uns 10 anos e vai ficar mais uns 10 anos na moda. Então, quem comprar, por exemplo, uma jaqueta de paetê ou uma sapatilha de paetê, se ela cuidar aquilo ali, ela vai poder usar e ninguém vai apontar. Olha ali aquela cafona com aquela coisa do ano passado, entende? Eu acho que está durando mais. Vocês mesmos devem ter roupas que vocês, de sei lá, de 5, 6 anos atrás, que cada vez que bota, faz sucesso. Chico, eu tenho um colega que antes admitiu que tem uma XC, que ele ainda tem, ela ainda funciona. A gente tem bastante coisa para conversar, mas a gente precisa fazer um breve intervalo e nós já voltamos. A sexta-feira será com sol e poucas nuvens em todas as áreas do estado. A instabilidade dá uma trégua na primavera, que deve continuar chuvosa. O dia terá calor, principalmente no noroeste gaúcho. Na serra, temperaturas mais amenas. Ventos de fracos a moderados na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Grande variação entre 15 e 33 em Santa Rosa. Já em Garibaldi, os termômetros irão dos 11 aos 24 graus. Está estreando a nossa presença aqui nesse cenário diferente? A gente também pratica esporte e entra em campo. Estamos no mundo da bola, dos negócios, do lazer e em vários outros mundos. Trilhamos o nosso próprio caminho, aonde quer que seja. Trilha de letras, ideias, desafios e soluções. Temos boas histórias e formas inteligentes de contá-las. Criamos e consumimos poesia, ficção e todos os gêneros. Quando temos apoio e acesso, mudamos tudo. Sem medo, sem amarras e sem censura. Estamos na música, em todas as notas. Tocando, compondo, ouvindo e cantando. Todos os ritmos e todas as voces. Estamos aqui, ocupando os lugares com você, incluindo e não separando. Estamos juntos, pessoas de todos os jeitos, em harmonia, num programa especial. Vem com a gente, nessa nova temporada, conquistar ainda mais. Programa especial, todo sábado, meio-dia e meia, na TV Brasil. Duas décadas de estrada e muito som pesado, com pegadas de hardcore, trash metal e prazovo. Essa é a Ossos, banda que fecha a semana no radar. De segunda a sexta, sempre às seis da tarde, aqui na TVE. Dengue, chikungunya e zika são motivos suficientes para ficar bem longe do Aedes aegypti. Mas veja se você sabe mesmo como manter distância desse terrível inseto. Para você, qual o lugar favorito do mosquito? O mato, a cidade ou a praia? Se você escolheu a opção A Cidade, você acertou. O Aedes aegypti adora conviver com pessoas dentro de casas e prédios. Por isso, use sempre repelentes e elimine qualquer foco de água parada. E passe bem longe do mosquito. O Aedes aegypti adora conviver com pessoas dentro de casas e prédios. O Frente a Frente está de volta e hoje nós estamos recebendo o especialista em moda, Chico Gonçalves. Quero saber se passarela mudou. A gente hoje não enxerga só pessoas magras naquele padrão de estético na passarela. O que a gente deve pensar para frente como tendência? Não, as pessoas fazem a maior confusão com isso de que se usar moda tem que ser magra. Eu já vou deixar então bem claro para vocês que estão em casa, que esse padrão magro na moda surgiu. Porque quando uma confecção faz as suas coleções, ela recebe muito pouco material das empresas que enviam. Por exemplo, a fábrica de tecidos, ela não está com seu potencial enorme ainda, por exemplo, para lançar verão. Então, elas mandam para as fábricas cinco metros de cada cor de tecido. Então, o que a fábrica de tecidos faz, de roupa faz? Ela faz mostruários pequenos, tamanho 36. Por quê? Porque não tem tecido disponível. E segundo, quando o representante vai levar as roupas, ele tem que ter peças menores, assim, para carregar na mala, para poder mostrar para o logista. Então, normalmente o mostruário é feito no tamanho 36. Daí, o que aconteceu na indústria da moda? As manequins tiveram que se adequar a esse padrão, padrão 36. Agora, a moda não é feita só para quem veste 36, pelo contrário. E hoje em dia, com essa democratização da moda, os estilistas entenderam que é interessante mostrar também na passarela outros formatos de pessoas, né? A mulher mais gorda, a mulher, sei lá, mais alta, a mulher mais baixa. Porque não existe uma beleza só, existe beleza em qualquer ser humano. Basta a gente querer achar essa beleza. Então, as pessoas sempre, ah, para ser bonita tem que ser magra. Não, para ser bonita a pessoa tem que ser feliz, tem que estar com autoestima em dia. Daí, qualquer pessoa que está com autoestima em dia vai ser bonita. Não interessa se ela está 10 quilos a mais ou a menos, entende? Isso não faz diferença. Existe a manequim, porque é uma profissional que ela precisa ter aquele tamanho para vestir o mostruário que já está pronto. Senão, a indústria teria que fazer 42, 44, 46. Então, num desfile, elas têm que ter aquele padrão estético, porque a coleção é feita naquele tamanho. Mas isso não significa que a pessoa, para ser bonita, tem que ter esse tamanho absoluto. Tá, mas então tu me explica, já que trabalha só com isso, por que as lojas de departamento no Brasil não trabalham com números grandes? E se tu vai para a Europa, se tu vai na qualquer capital aqui na América do Sul, tu encontra nas lojas de departamento, as mesmas de redes internacionais, tu encontra números grandes. Eu acho que as lojas não estão preparadas para isso, porque às vezes não tem os fornecedores certos para isso. Mas hoje a gente pode ver, por exemplo, se vai num shopping, tem várias lojas que se dedicam a tamanhos maiores, assim, né? Mas é uma ou duas, Chico. Tem lojas específicas. E uma outra notícia que eu quero te dar, que é muito boa, para quem está acima um pouco do peso, é que a moda, até pouco tempo atrás, ela estava chamada slim, né? Ela era uma moda colada no corpo. E as novas tendências agora é a volta ao volume, porque tem uma tendência muito forte aos anos 80. Volta às ombreiras, mas também volta às roupas mais amplas. E isso dá uma gama muito maior de escolhas para quem, sei lá, não tem aquele manequim 40, 42, correto, né? Eu vou te dar um exemplo, que isso aqui não é uma televisão comercial. A Zara, se tu fores na Zara em qualquer lugar do mundo, tu pode comprar roupa. Eu posso comprar roupa. Eu entro na Zara aqui no Brasil, eu não consigo comprar roupa. Eu acho um erro, porque se a gente for olhar na rua, a maioria das pessoas vestem acima do 44, 46. Eu acho que é um erro das lojas imaginar, na pequena concepção delas, que só pessoas 40 ou 42 entrarão na loja para comprar. Você me dizia, é a confecção chinesa que manda para o Brasil? Não, eu acho que é um erro do comprador das lojas, de não pensar nesse consumidor, que normalmente, Silvia, quem tem dinheiro para gastar, não tem dinheiro para gastar só em roupa, tem dinheiro para gastar em comida, em vinho, entende? Daí não pode ser magra, ninguém consegue ser magra comendo bem, entende? Quem tem dinheiro, normalmente, é um pouco mais cheirinho. É o que eu sempre digo. Ai, posso comprar, tenho dinheiro. Exato. Eu acho que é um erro das lojas de não investir nesse potencial que tem. Se a gente for olhar nas ruas, se você passar nas ruas, mesmo eu que moro lá no Rio de Janeiro, onde as pessoas cuidam muito da estética, porque a gente anda sempre pelado lá, praticamente, mas a maioria das pessoas é acima do 44, 46, entende? E eu noto, como você também, que eu entro nas lojas e vejo que deveria não ter um setor específico para isso, mas ter, como é na Europa, nos Estados Unidos, que é normal, tem o 42, 44, 46, 48, mas lá também tem muitas pessoas muito grandes, até pela estrutura estética deles, a estrutura óssea, o europeu é maior, o americano é maior. Então, acho que, sei lá, por uma questão de consumo, mas eu acho que, eu vou te dizer que é burrice dos lojistas, porque eles estão perdendo venda com isso. Chico, quando tu fala sobre essa mudança de imagem que tem, passa muito por esses novos criadores que tem na moda, né? Pessoas jovens que criam na sua casa, nesses co-works, nessas funções todas que tem hoje em dia. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que é a chegada dessas pessoas na moda mais concreta, digamos, que das lojas. Bom, infelizmente, para muita gente que está começando agora, nós estamos atravessando uma crise muito forte no Brasil, né? E a primeira coisa que a pessoa corta, normalmente, é roupa, essas coisas com menos necessidade. Mas eu acho que daqui a pouco, Ivan, as pessoas vão fazer a mesma coisa que na música, elas vão conseguir colocar suas coleções na internet, vão vender dali, não depende mais de ninguém. É que, por exemplo, para a música, você pega um violão e toca. Agora, para fazer uma roupa, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter costureira, modelista, passadeira. Então, tem que ter uma pequena, pelo menos, uma pequena estrutura para poder se jogar ao mercado. Agora, o que está acontecendo no mundo da moda, pelo menos lá fora, é que esses novos criadores que estão surgindo, por exemplo, o cara que criou a Vetterman, que é uma marca francesa que está muito forte, que é um meio doidão lá, ele já foi imediatamente contratado para o Balmain, entende? Então, essas grandes empresas, como o Balmain, São Lohan, o São Lohan tem o Antônio Vacari, que era um estilista também jovem, eles estão buscando esses novos talentos que estão surgindo. E não só lá fora, tem gente aqui da América do Sul também que está trabalhando, até brasileiros estão trabalhando lá fora, tem um menino aqui do Gaúcho que está trabalhando na Calvin Klein. É, o Fernandinho. O Fernando, que trabalhou comigo na XC, inclusive. Então, eles estão buscando, eu acho que a internet vai ser o caminho para essas pessoas mostrarem o seu trabalho, mais diferente da música que a pessoa pode fazer sozinha. Para te lançar uma coleção, precisa ter um staff de pessoas por trás. Mas eu acho que o futuro vai ser esse, cada um faz a sua moda, e daí tu vai na internet e vê se tu acha que aquilo tem a ver contigo, tu já compra direto. Eu acho que o futuro da moda vai ser isso. E não só ir na loja, comprar e consumir. Mas aproveitando, aí sempre, quando se fala no e-commerce, moda brasileira, sempre se esbarra na questão da padronização, que nos países lá fora ela já existe. No Brasil, isso já evoluiu? Ainda a gente consegue, porque um 42 no Brasil, ele não é 42 para todos. Isso já evoluiu? Ou o que poderia se fazer para que isso evolua? Isso vai ter que ter regras. Inclusive, existe uma organização nacional tentando fazer, valer as medidas, como é obrigatório colocar numa roupa uma composição de tecido e tal, que as confecções respeitem o tamanho. Porque no e-commerce, se você não respeita esse tamanho, é um incômodo. Passa de ser de e-commerce para incômodo. Porque as pessoas devolvem, entende? Então, tem que ter um tamanho padronizado de tamanhos para a gente poder comprar. Para o homem é mais fácil, entende? Porque o homem é tamanho 40, 42, compra calça, vestiu e tal. Mas para a mulher é mais difícil, porque às vezes a modelagem é um pouco mais acinturada, ou às vezes, sei lá, uma cava, enfim. Mas eu acho que a tendência vai ser, em função dessas vendas por internet, é cada vez uma padronização maior nas confecções brasileiras. É que, infelizmente, nós estamos em um momento de crise, é que as próprias confecções estão com dificuldade de investir mais nesses processos. Mas isso é uma coisa que, graças a Deus, se Deus quiser, a partir desse ano, a gente está vendo lá mesmo no Rio, houve aquela venda do pré-sal, parece que vai começar a circular mais dinheiro. E, certamente, a primeira coisa que as pessoas fazem quando têm algum dinheiro sobrando é comprar roupa, porque isso dá uma felicidade enorme para a gente. Então, acho que essa padronização vai ser obrigada a existir, não é? E no caminho da comunicação, Chico, tu que muito tempo começou como comentarista, tinha teu próprio programa de televisão, muita gente sentava em frente à televisão para ouvir dicas e tal. Hoje em dia, na internet, a gente tem dezenas de influencers que estão lá dizendo veste isso com isso, ou tiram fotos, ou tem N maneiras de comunicar e de ser um tipo de consultor de imagem. O que tu vê, assim, em relação à moda e à função dessas pessoas? Bom, eu quando comecei, até a Silvia gostaria que eu falasse aqui, eu comecei na TV Guaíba, quando eu comecei, exatamente por isso, porque eles entenderam, eles criaram um programa chamado Guaíba Feminina, eles entenderam que teria que ter alguém ali que pudesse instruir as consumidoras ao que vestir de uma maneira fácil, porque normalmente a moda era muito ditadora, assim, então, quando eles me chamaram para fazer, exatamente para facilitar, para dizer para a pessoa, olha, compra uma roupa branca, porque a roupa branca vai ser usada daqui a cinco anos, a roupa branca favorece isso, entende? Para facilitar as pessoas, lava a roupa branca da seguinte maneira, essas consultas, assim, nós estamos vivendo muito essa época das influencers, né? Mas isso também eu acho que vai acabar, porque eu acho isso muito arrogante, porque normalmente as influencers, elas estão chiques na Europa, em Paris, e a maioria das pessoas não tem isso, então, acaba frustrando quem busca uma informação. Então, eu acho que as minhas matérias, normalmente eu pauto pela consultoria, né? Em primeiro lugar, porque eu acho que para a gente gostar de moda, a gente tem que conhecer a moda, a gente tem que contar a história da peça, saber de onde saiu aquilo, não é uma coisa que surgiu do acaso, entende? As pessoas adoram história. Então, normalmente, quando as minhas matérias, eu conto a história de onde saiu aquilo ali, e depois eu mostro como aquela peça pode ser importante na vida da pessoa, entende? Por que que ela tem que ter aquela peça, né? E não porque ela tem que ter, porque a fulaninha está usando a estrela da novela, porque isso não tem nada a ver, porque você pode comprar uma roupa que a estrela mais poderosa vai estar vestindo, que depois, quando vestir, não vai lhe dar o mesmo prazer, entende? Porque, às vezes, não tem nada a ver com a sua vida pessoal. Então, eu acho que nós estamos vivendo, em função de que o Instagram é um processo novo ainda, então, eu acho que todo mundo ainda tem essas influências, a digital influências, não sei o que, tem que buscar muitas informações nisso, mas eu acho que cada vez mais isso vai se profissionalizar para as digital influências que realmente estão vendendo imagens que tenham a ver com a maioria das pessoas, né? Porque eu, inclusive, sou muito fraco de Instagram, porque me incomoda muito aquilo, de ver a arrogância das pessoas, das soberbas, assim, de todas, são maravilhosas. E eu acho que isso cria, no final, em vez de, sei lá, de melhorar a situação das pessoas, eu acho que cria uma certa frustração, né? Em cima disso, em cima disso. Não sei, essa é a minha opinião, desculpe, deixa eu te levar. E aí, eu ia te falar exatamente isso, que é muito fácil você ser um digital influencer ganhando uma fortuna para divulgar as grandes marcas, né? É muito fácil, né? Porque muita gente ganha produto, ganha a própria roupa, em cima disso, né? No jornalismo, isso é chamado de jabá, né? É chamado de digital influencer, né? Pouco. Eu, quando fazia, quando a gente pegava, quando eu sabia de jornalismo nas lojas, ia pegar roupa e daí vestia, dava uma nota, a gente chamava de jabazeira, né? Hoje, eu acho que é digital influencer, né? É isso, é uma nova jabazeira. Então, eu acho que agora as pessoas, é como, sei lá, quando surgiu a televisão, todo mundo passava o dia inteiro na frente da televisão, vendo tudo que entrava na TV. Hoje, a gente seleciona. Eu, por exemplo, eu adoro televisão, eu vejo televisão o dia inteiro, mas eu posso selecionar quais são os programas que eu gosto. Eu gosto dos programas culturais, a TV Cultura, etc. Entende? Eu não perco o tempo com bobagem, entende? Então, eu acho que dessa miscelânea de digital influencers que estão surgindo aí, vão ficar as que são legais, as que estão mostrando um caminho correto para as pessoas de imagem, né? Porque hoje, fundamentalmente, a moda não é mais status, a moda é imagem, entende? Se tu quer ter uma imagem de status, tu até pode ter, mas pode ser que tu não queira ter essa imagem. Pode ser que tu queira ter a imagem da empresa e que tu quer ir lá buscar um emprego. Então, acho que isso vai haver uma seleção natural, como existiu na TV, como existiu no cinema, né? Hoje, tem múltiplas escolhas. Pois é, falando isso, é que eu vou te perguntar essa tendência. As pessoas saem de tênis para a academia de manhã e elas, com o mesmo tênis, elas vão à festa. Isso é um absurdo. Quer dizer, ou é eu que estou antiquada? Não, eu acho que na moda existe uma tendência ao conforto. As pessoas não querem mais se sacrificar, porque muitas mulheres que usaram o salto durante a década de 90, hoje estão com problemas no joelho, entende? Então, assim, as pessoas não querem mais meter o sacrifício da moda. Sim, mas eu te pergunto o seguinte, tu acha que isso vai durar o tênis? Não, eu acho que é uma tendência momentânea, porque não sei se tu sabe que, às vezes, um tênis custa o mesmo preço do jimichu, um sapato do jimichu, que é um dos sapatinhos mais caros do mundo. Por exemplo, um tênis da Louis Vuitton, que é uma marca francesa chiquérrima, custa 5 mil reais. Então, as pessoas vestem, primeiro, por causa do sinal de conforto, e, segundo, porque é um sinal de status também. E, se você for hoje, antigamente, quando ia para Paris, a gente ficava impressionado com a elegância das mulheres francesas, porque elas realmente têm um estilo que eles chamam de effort chic, que é o chic fácil. E, hoje, se tu for, é uma coisa impressionante. A maioria das mulheres estão usando tênis e elas usam tênis com qualquer tipo de roupa. Mas, também, tem uma outra história. Por exemplo, se tu for nos Estados Unidos, a gente vê as mulheres caminhando todas de tênis, mas todas elas levam um sapato de salto na bolsa. Porque, daí, ninguém sacrifica o pé. Daí, quando chega no trabalho, sei lá, bota o sapatinho de salto, e estão lindas ali, soltam o cabelo, estão maravilhosas. Eu vim de chinelo hoje. Então, eu acho que tem essa... A pessoa tem o seu tênis para andar todo dia, mas, sei lá, tem a opção também do sapato de salto, que é a hora que a pessoa quer. Vou arrasar aqui. Você é a única também. Tem. Então, eu acho que, como a moda masculina também, a gente... O homem, ele optou por roupas confortáveis. Tu jamais vai ver um homem usando o salto dessa altura, uma roupa apertada, que ele não pode respirar, né? Porque o próprio mercado de trabalho exigiu isso, né? O homem foi ao trabalho, né? Enquanto as mulheres estavam em casa, se empuando, se botando, sei lá, cinto apertado e tal, os homens tinham que ir ao trabalho, então descobriram uma maneira de vestir fácil, que é o paletó, calça, camisa, no máximo uma gravata e tal, para não ter complicação, chegar lá e poder trabalhar, para que a roupa não interfira no seu rendimento profissional. E as mulheres, a maioria hoje das mulheres trabalham, né? É difícil tu encontrar uma mulher que é dona de casa hoje, porque até as mulheres não acham que é status mais ser dona de casa, né? Eu adoraria, não tem nada contra. Então, eu acho que a mulher está buscando soluções mais confortáveis para poder entrar no mercado de trabalho e o tênis, hoje em dia, é um sinal de status, né? Até porque tem empresas que criam especificamente tênis, assim, que custa uma verdadeira Babilônia, né? E como o jeans também, que o jeans, antigamente, quem usava jeans era o povo mais descolado, assim. Hoje em dia, é normal. Qualquer pessoa tem um jeans no armário, né? Mesmo uma pessoa mais clássica e tal. Eu aderi ao tênis. Olha, é difícil subir no salto alto. Mas tem momentos que precisa o salto alto, entende? Isso que eu estou te dizendo. Muito necessário. Mas, assim, sei lá, tu quer abalar uma red carpet, quer lá chegar, quer ir dançar na noite. Mas, assim, não é mais aquela coisa obrigatória, isso que eu estou dizendo. É uma questão de imagem, entende? Se tu quer vender uma imagem de uma pessoa descontraída e tal, bota o tênis no pé, vai ficar lindo. É o conforto mesmo. Tem tênis de tudo que é tipo prateado, bordado, tem maravilhas, né? Então, a gente está falando um pouquinho de comportamento, tendência, o que é passageiro, o que deve ser, o que deve durar mais. Uma outra coisa que se fala muito é sobre, pelo menos essa nova geração, fala muito genderless, né? A moda sem gênero. E o seasonless, que é a moda sem estação. Tu achas que isso tem vindo para ficar ou também pode ser alguma coisa passageira? Olha, eu acho que as mulheres já são genderless, né? Porque elas já usam... Genderless é quando não tem gênero, né? Que pode ser usado pelos dois sexos. As mulheres hoje, elas usam calça, elas usam... paletó. Nas últimas coleções, agora lá em setembro, que houve no Hemisfério Norte, todas as coleções lançaram o terno. O terno é o traje com o colete, que era uma coisa que mulher normalmente não usava. Usava até o terninho, o trajinho, né? Que é o casaco e a calça do mesmo tecido. E agora o grande lançamento é o terno. É a calça, o colete e o paletó do mesmo tecido. Que isso é bem masculino, é bem característico do uniforme, do executivo, né? Então, acho que as mulheres, elas já aderiram. Isso usa sapato de homem. Eu acho que o mais difícil é o homem aderir ao que as mulheres usavam, entende? E não é por uma questão só de preconceito, porque normalmente a moda feminina, ela é mais complicada de usar. Eu não gostaria de sair com uma saia rodada para a rua, daí eu tenho que depilar a minha perna. Não tem nada a ver, né? Ou sair com uma mini saia, tem que estar me cuidando, para não mostrar as pernas. Então, assim, é difícil o homem adotar o que a mulher usa. Peças essencialmente femininas, né? Nos anos 70, até eles conseguiram fazer isso. Os homens, eu mesmo usava, eu vejo as fotografias dos anos 70, eu rasguei todas, porque eu fico com vergonha. Eu pensei que eu era um travesti na época, que eu usava calça de cetimboca de sino, cabelo por aqui, jaqueta bordada de paete. Mas aí tinha o comportamento de moda, não era só tu, né? Não, era todo mundo usava. Mas agora, quando eu vejo as fotos, eu acho que sou só eu, eu escondo, para não acharem que eu fazia travesti, né? Mas era um momento que os homens estavam mais liberais, assim, queriam... Transgredir, né? Transgredir, exatamente, né? De quebrar essa coisa que o homem tem que ser, aquele ser duro, né? E eu acho que hoje não, eu acho que o homem hoje não precisa vestir uma roupa do estilo feminino, para mostrar que ele é um romântico, que ele chora, que ele se apaixona, que ele tem fraquezas, entende? Eu acho que com um terno completamente masculino, ele pode mostrar isso sem nenhum problema, ninguém vai criar problema para ele. Com relação às roupas sem estação, isso também já existe, tanto que existe uma... Entre as coleções principais, que é a coleção Primavera-Verão e a coleção Outono-Inverno, eles chamam a coleção Cruise, né? Que é uma coleção intermediária. Porque, veja bem, quando as coleções são lançadas lá na Europa, por exemplo, o inverno, aqui no Brasil ele é verão, e uma boa parte do mundo é verão. Então, eles também têm que fazer, no meio dessa estação, fazer uma coleção de verão, então, porque tem a loja, por exemplo, da Prada, tem lá em Milão e tem aqui em São Paulo, entende? e eles têm que vender, né? Têm que fazer negócio. Então, eu acho que cada vez mais as roupas vão perder, assim, porque hoje, a gente tendo um bom sobretudo, um sobretudo de qualidade, quentinho, bem forrado por dentro, a gente pode vestir até uma camiseta de alça por baixo, que não vai sentir frio. E também o clima não tem favorecido a divisão, né? Existem os tecidos inteligentes, como a lã fria, que é uma lã, os tecidos naturais, né? Que eles têm, eles respiram, eles aquecem, tem novos tecidos tecnológicos, hoje, que mudam a temperatura do corpo. Então, isso, quem viver, verá. Eu acho que isso vai evoluir muito, porque agora, a moda só tem, porque não tem mais o que fazer. Já se reciclou tudo o que era estilo, os anos 20, os anos 30, a África, a Europa, né? Agora, eu acho que a grande sacada da moda é em busca de tecidos tecnológicos, tecidos inteligentes. A própria China, hoje em dia, está se dedicando especificamente à inteligência artificial, né? Eles querem deixar de ser fabricantes de quinquilharia e querem se dedicar só a coisas com inteligência artificial, tecidos de alta tecnologia. Então, eu acho que a grande sacada da moda para as próximas décadas, décadas é uma roupa que você bota e que ela muda de cor, é uma roupa que de manhã é fosca e de noite ela é brilhante, é uma roupa que você não precisa lavar, entende? Que só passa uma escova, é uma roupa que você pode usar no inverno e no verão. Eu acho que isso vai ser, o futuro da moda vai ser em cima da alta tecnologia, né? Sei lá, chaquetas com ar-condicionado, eu acho que o futuro vai ser isso aí, eu acho que a sacada vai ser isso aí, de ter roupas que durem o ano inteiro. Falando um pouco dos teus projetos atuais aqui, a gente sabe que tu está com uma linha de bijuterias, a gente falou antes que a moda dificilmente é sustentável, mas ela pode reciclar, que esse projeto de bijuterias, tem também uma pressa de teatros que está buscando parceiros, então fala um pouquinho para a gente também conhecer do teu trabalho atual. Bom, eu tenho vários projetos que estão em andamento, um é um projeto que eu criei lá no Rio de Janeiro, porque como eu vivo lá, eu vi que as comunidades lá, que são muito humildes, eles para carregarem água para cima das favelas, ou dos morros, eles carregam tudo em garrafa pet, e depois lá não tem como descartar esse lixo, eles jogam fora e aquilo vai parar tudo no mar, então conforme é uma previsão pessimista, horrorosa, a partir de 2030 vai ter mais garrafa pet no mar do que peixe, e isso é uma coisa que, sei lá, não sei se é coisa de doido, de bicho grilo e tal, mas é uma coisa que me apavora isso, daí eu comecei a desenvolver lá junto às comunidades um trabalho que é de pegar essas garrafas pets e transformar elas em bijuteria, entende? E daí eu faço oficinas nas comunidades que são mais acessíveis, de ensinar assim, porque eu acho que qualquer pessoa, uma criança e até uma senhora de idade pode pegar uma garrafa de refrigerante, recortar, cobrir com o tecido de uma camiseta velha e transformar numa linda pulseira, num colar, num brincos e tal, e tirar essa garrafa pet do circuito, porque a garrafa pet não é lixo, o lixo é o que estraga em 24 horas, a garrafa pet fica 400 anos na natureza, essa é uma herança que a gente vai deixar para 20 gerações, entende? Então, eu sempre tive essa consciência ecológica, sempre fui meio doente de cuidar da água que eu tomo para banho e tal, e eu comecei a desenvolver isso lá e eu espero que isso progrida, é um projeto que eu estou investindo, inicialmente eu estou investindo nisso, eu estou tendo ajuda em algumas empresas aqui do Rio Grande do Sul que fabricam couro, então, estamos cedendo couro para poder cobrir, com relação a peça de teatro, eu escrevi uma peça, como eu escrevo muito bem, eu escrevi uma peça de teatro falando sobre o novo homem, porque o homem está mudando, nós homens estamos mudando o nosso mas muitos ainda não sabem, eles imaginam que para mudar, para ser o novo homem basta só trocar de roupa, então, eu fiz uma peça muito engraçada de um homem que se apaixona por uma mulher e ele resolve mudar, e ele acha que mudar é trocar de roupa, até que no final ele descobre que não é isso, que exige muito mais do que isso, e a atriz é uma modelo, ela mora em Nova Iorque, e a participação dela... que teve o teu dedo na descoberta dela, ele que descobriu, ele que descobriu, eu ajudei ela a ir para São Paulo, para o Rio, ela trabalhava numa fábrica em Nova Iorque, ela trabalhava como costureira numa fábrica, e eu fui fazer uma palestra de modelo, e daí quando aquela mulher levantou, disse assim, eu não posso deixar tu morrer pobre com tudo isso aí que Deus te deu, pelo amor de Deus, eu vou ser crucificado se eu fizer, daí eu ajudei ela bastante, mas eu não tenho mérito nenhum, mérito é dela, porque ela realmente é uma grande profissional, e a minha amiga querida até hoje, onde ela vai, ela conta, que eu que descobri, mas eu acho que o médico E agora vai ser atriz numa peça de teatro. E eu tenho outro projeto também, que é o livro ABC da Moda, que eu lancei em 2004, é um sucesso enorme esse livro, não tem nem embrechou, é um livro que serve de sabatina para todos os funcionários da Exchange Armani, que é uma coisa fantástica, pela qualidade que é o livro, e eu estou refazendo ele, eu estou em busca de patrocínio, para relançar ele como uma bíblia da moda, ele vai ter inclusive um formato de bíblia, com aquele dourado, todo branquinho, e a ideia é não só dar consultoria do que vestir, mas também de contar a história das roupas, que eu acho que isso é importante, para as pessoas terem um repertório, o próprio vendedor da loja, tem um repertório, a hora que mostra um paletó, olha esse paletó, foi lançado em 1920 pela Chanel, isso eu acho que ajuda muito a vender, porque cria toda uma aura, um status. É porque nem todos os vendedores podem vestir a roupa e desfilar para convencer o comprador. Chico Gonçalves, foi um prazer te receber aqui no Frente a Frente, agradeço também aos nossos convidados por esse belo papo, e agradecemos a sua atenção e convidamos até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.